Olá a todos, eu me chamo Evaldo Alves Eu vou usar aqui um tutorialzinho pra vocês Ver como a gente coloca o contorno e fontes Eu vou usar aqui o Xscape Vou colocar uma fonte que eu baixei Essa fonte é Dino O Dino é bem parecido com o do Xscape Eu aperto o CTRL E vou... Tem dois P aqui né galera Deixa eu pegar aqui Xscape É a fonte bem parecida com o do problema Vamos aumentar mais um pouquinho pra vocês visualizarem a linha Aqui é o seguinte Depois que vocês definirem a fonte de vocês 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 Podem... Pra duplicar aqui ó Duplicar Em seguida Nós podemos até já colocar uma cor pra essa fonte aí Vamos colocar... Laranja 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 Em seguida eu venho aqui em caminho Em vez de ser expandir Eu vou colocar expansão e compressão dinâmica Vocês vão entender porque Eu vou pedir pra essa fonte ir pra trás Ok Em seguida Em seguida eu venho aqui em editor de nós E a partir daí eu vou colocar Do tamanho que eu quero Tá vendo? Posso aumentar e diminuir Tranquilo Sem problema nenhum Então A ideia aqui É você colocar um contorno na fonte E ficar macarrão Em seguida eu posso colocar um contorno também nessa... Nessa minha expansão Posso colocar um contorno vermelho né Posso colocar um contorno vermelho né Vou botar aqui... Vou colocar em centímetro E vou aumentar aqui pra 120 200 Tá vendo? Então fica... Muito fera Então aí Em seguida você vai... Pente pra... Agrupar E aí Só usar a criatividade E trabalhar Tranquilo esse trabalho né Com uma fonte bonita Com um contorno bonito Valeu galera Até a próxima!